Salve salve seus bota de louco E aí família Tropinha cansada Qual a ideia? Ficou como? Ficou miseria Já tomei o meu aqui rapaziada Deu nem um cocheiro Ficou Vou atacar Vou atacar Calma ai rapaziada Calma ai Calma ai Agora foi pro saco Tropinha E aí rapaziada qual a opinião de vocês? Crossfire Legend Calma deixa eu baixar um pouquinho aqui São muito altos Crossfire Legend rapaziada Ou Elite Strike Opinão de vocês Tomou na cara Sabia Sabia que ia tomar na cara Deixar o pilhão de vocês nos comentários aí rapaziada Pai é chato rapaziada Pai é chato rapaziada Pai é chato rapaziada Dezessete barra três Dezessete barra três Dezessete barra três Ó O pistol tri Doce Alguma É chato rapaziada Encontre a lua! Nada pude fazer, tropa! Eu acho que ele pulou aqui, tropa, se não era... era lona para ele. E aí, tropa, mais um vídeo para vocês aí no canal. Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, comenta bastante aí. Tamo junto é nós, rapaziada, deixa sua opinião aí. Eu sou Crossfire Legend ou Elite Strike ou CF China. Vocês escolhem, rapaziada. Tamo junto, fique com Deus, bom domingo a todos e... É isso, rapaziada. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.